Os termos desse imposto deixam claro o caráter arrecadatório do imposto, que é instituído como uma forma de diminuir o déficit fiscal anunciado por esse ano. A Constituição brasileira é clara quando define a anterioridade e a noventena, quando se trata de impostos arrecadatórios. Então ele não é um imposto claramente regulatório. E essa é uma burla que precisa ser dirimida dentro do campo judicial, infelizmente. Melhor seria se o governo buscasse soluções menos heterodoxas para resolver problemas ligados à questão fiscal no Brasil. Aliás, um problema que eles mesmos causaram. Na hora em que se taxa a exportação do óleo bruto, do petróleo, é evidente que isso vai impactar diretamente na segurança jurídica dos contratos já estabelecidos. O petróleo é uma commodity, tem um preço regulado internacionalmente. Isso diminuirá a competitividade das empresas que fazem prospecção e que fazem esse tipo de comércio. Isso também pode impactar na própria produção dos dividendos que foram previstos no ano anterior. Isso significa diminuição de competitividade dessas empresas. E significa que nós estamos voltando a uma prática que perdeu completamente aderência com a realidade há muitos anos. Nós vemos o exemplo da Argentina aqui, que faz uma política parecida como essa e o que isso resultou em termos de impacto na economia daquele país. Nós vemos o exemplo do que ocorreu com a produção de grãos ali no país vizinho e o impacto inflacionário que vitimou a população local. O governo alega que, do ponto de vista fiscal, essa é uma boa medida, mas ela evidentemente é um puxadinho, até pelo fato de que ela terá duração de apenas quatro meses. É uma política sem nenhuma sustentabilidade do ponto de vista fiscal. É uma política episódica. E, claramente, é uma preocupação do governo em diminuir o impacto da desoneração dos combustíveis, que, na nossa opinião, também é desnecessária. O governo fala que, do ponto de vista ambiental, essa é uma boa política que taxa o combustível fóssil, mas esquece de informar a população que também taxa o álcool, que é um combustível sabidamente menos poluente. O governo fala que, do ponto de vista social, essa também é uma boa política, mas, claramente, esquece de informar que o aumento do preço dos combustíveis impacta, principalmente, os condutores de veículos, como é o caso das motocicletas. O Brasil tem 35 milhões de pessoas que possuem motocicletas no nosso país. São, principalmente, as pessoas da base da pirâmide social e que utilizam esse transporte, principalmente, para trabalhar e para se deslocar. Então, nós achamos que a política, além de inconstitucional, é equivocada. Então, por isso que o partido entendeu, e a oposição foi consultada, que deveríamos ingressar com essa medida, uma vez que a medida provisória tem a duração de 90 dias, ou 60 dias, né? De quatro meses. De quatro meses, e é mais ou menos a duração do próprio imposto. Eu acho que o portinho aqui pode complementar aqui, já que é do Rio de Janeiro e conhece petróleo bem. Muito obrigado à presença de todos. Eu só queria acrescentar que é inconstitucional, porque o imposto de exportação, como bem disse o senador Eugênio Marinho, é extrafiscal, ele não tem a finalidade arrecadatória, e ficou evidente, tanto na medida provisória, quanto nas declarações, esse fim arrecadatório. Quero aqui destacar que há prejuízos aos estados onde há a extração do petróleo. E falo do meu estado do Rio de Janeiro, acho que é a primeira autoridade a falar, inclusive, sobre esse tema. Mas tantos outros estados que são produtores de petróleo terão impacto direto com essa medida, na sua arrecadação, na distribuição dos royalties para os municípios. Inclusive, é bom lembrar que o Brasil, ele não refina todo o petróleo, não temos a capacidade de refinar todo o petróleo. Então, esse petróleo é exportado, sobretaxado, e ele vai voltar para o consumidor poder consumi-lo, já refinado, certamente com os acréscimos dessa taxação. Então, eu não vejo... Estamos exportando tributo. Isso fica muito claro, inclusive, na medida que a gente entrou. Por isso, inconstitucional pela sua natureza. Por isso, prejudicial a estados e também a municípios, porque a gente vai verificar uma redução, certamente, da produção. Inclusive, só para dar um exemplo básico, se a medida provisória tem quatro meses, no último mês, ninguém vai exportar petróleo. Então, já vai ser um mês de perda, no mínimo, para os estados, apenas para clarear. Então, essa é uma ação direta de inconstitucionalidade, o STF vai ter oportunidade de se manifestar. A medida provisória, ao que tudo indica, ela vai perdurar e vai caducar, senão já teríamos pautado aqui no Congresso. E o que nos resta é esse caminho, é o caminho legal e o caminho correto para essa discussão. Obrigado, não sei se Tereza, Ciro, Girão, Girão, então vão mais perguntas. Vamos só primeiro esgotar as perguntas sobre petróleo e depois a gente fala com o maior prazer. A ação já foi apresentada? Hoje é 17 horas. Tem um fato aqui, só para deixar também um outro argumento que para nós é importante. A sinalização que o governo dá com essa medida é de quebra de contratos e insegurança jurídica. Isso certamente afasta investidores. Agregado ao fato de que, recentemente, a Petrobras anunciou a paralisação das desalenações, dos desinvestimentos que estavam sendo feitos, isso tem sido uma sinalização muito ruim para um país como o nosso, que precisa de investimentos em infraestrutura. Deixa eu só acrescentar a respeito, falando um pouquinho também de meio ambiente, de outras fontes, fontes renováveis de energia, é uma sinalização ruim para os investidores, por exemplo, a gente tem aqui já aprovado no Senado e agora na Câmara, o marco da geração de energia offshore. Que segurança jurídica a gente está sinalizando para quem vai investir no nosso país, gerando energia de forma limpa, energia eólica, energia solar, porque amanhã eles também poderão ser taxados. Setor da mineração, setor do agro, há uma insegurança jurídica enorme quando vem um imposto arrecadatório com essa finalidade, que é esse imposto de exportação do petróleo. Já foi protocolada hoje, às 5 horas da tarde. Já foi. Bem, a gente gostaria, então, de falar sobre as comissões. Na avaliação do senhor, como fica a situação agora, em composição, como você tem uma presidência de comissão? Olha, em relação às comissões, de uma forma muito clara, nós, da oposição, nos ausentamos, preferimos não participar do processo de votação, porque é evidente que, nesse primeiro momento, nós fomos preteridos, e não foi levada em consideração a regra da proporcionalidade, que, inclusive, está prevista na própria Constituição. Nós vamos aguardar o desdobramento das conversas que ainda estão sendo feitas, para verificar se há alguma possibilidade de negociação. A nossa posição ficou clara por ocasião da votação. Quando nós não obstruímos, inclusive, a instalação das comissões, demos o quórum para que as comissões pudessem ser instaladas, mas em uma demonstração clara da nossa irresignação, nós preferimos não participar do processo de votação nesse momento. Nós estamos aguardando um desdobramento de negociações que ainda estão sendo feitas com o presidente e com a mesa de diretora da casa. Os senhores poderão, por exemplo, ser contemplados como a vice-presidente de alguma comissão, o CCJ, acho que algumas comissões ainda não tiveram um processo de... Não, nenhuma comissão teve os seus vice-presidentes eleitos. Agora, a negociação que está sendo feita, nós já conversamos com o presidente, com os líderes dos blocos majoritários, nós somos um bloco que contempla 22, 23 senadores aqui como Girão, e eu acho que a bola agora, o movimento, o próximo movimento, tem que vir necessariamente dos blocos majoritários. Nós estamos aguardando esse desdobramento que esperamos que amanhã, numa reunião que ocorrerá às 9 horas da manhã, aqui na sede da presidência da casa, nós tenhamos aí alguma proposta nesse sentido. Então, eu prefiro não me antecipar, até porque, eu não sei se o jargão é esse, mas a bola está com esses blocos que são majoritários. Na hipótese de não ocorrer esse acordo, nota-se que os senhores ficaram, de alguma forma, ao não serem contemplados, insatisfeitos com aquela posição clara, natural. Isso vai refletir, por exemplo, nas votações de matérias que exigem um quórum qualificado, por exemplo? Olha, eu prefiro falar a respeito amanhã, após a reunião, porque eu acredito em duas palavras, bom senso. E todos nós que fazemos parte do Parlamento Brasileiro temos, sem dúvida nenhuma, interesse que o Parlamento funcione, que cada parlamentar tenha a oportunidade de exercer as suas prerrogativas constitucionais, que a oposição possa exercer a sua função, até para qualquer governo é bom que haja uma oposição vigilante, propositiva, e que o governo, através das suas bancadas, exerça também o seu papel. Então, nós vamos aguardar amanhã esta conversa, e após essa conversa, com os desdobramentos, a gente volta a falar com os senhores. Senador, quais são os prejuízos para a população, não tendo aí o lado da oposição, participando dessas comissões? Principalmente a questão da equidade, mas nós participamos, isso da presidência, né? Porque, na verdade, a representação dentro das comissões, ela está garantida. Nós estamos proporcionalmente presentes em todas as comissões permanentes da Casa. A discussão aqui é a respeito da presidência dessas comissões, do comando dessas comissões. É evidente que nós todos pretendemos participar desse processo por um princípio de equidade, de pluralidade, de democracia e de respeito à Constituição e ao regimento da Casa. Senador, o senhor acredita que esse movimento aí de não dar uma liderança... Como é que a gente faz aqui? De não dar nenhuma liderança aí para a oposição, pode ser algum tipo de retaliação ao fato do senhor ter concorrido a presidente do Senado? Dos partidos grandes. Olha, eu, como eu disse aqui, qualquer declaração nossa, nesse momento, pode, inclusive, impactar de forma negativa uma possibilidade de acordo. Então, eu prefiro aguardar a reunião de amanhã e reinterar o nosso compromisso com o bom senso, com a democracia, com o bom funcionamento da Casa. Eu acho que a instituição precisa, mais do que nunca, dar uma resposta à sociedade dentro dos desafios, dos problemas que o país enfrenta. E cada um fazer e exercer o seu papel. Deixa eu só fazer uma palavrinha. Eu estou vendo que o assunto está... São dois, né? E está movimentando muito essa questão das comissões. Eu queria só dar uma palavrinha sobre isso, porque o que nós estamos buscando é pacificação. É uma palavra bonita, mas que não é algo só de discurso. Tem que ter a prática. Então, o próprio presidente do Senado falou essa palavra três vezes no discurso. Inclusive, falando da pacificação do Senado. Historicamente, sempre foi assim, foi mantida a proporcionalidade. Por que agora seria diferente? E no momento que o Brasil mais precisa de pacificação, porque ficaram as marcas da eleição presidencial. E não é aqui, nessa casa, que a gente também vai deixar marcas. Então, a eleição já passou. A mesa diretora já não teve a proporcionalidade. Ok. Tudo bem. Ela estava no calor do momento. Agora é um outro momento de comissões. Então, a gente espera bom senso. Sobre a questão da Adi, que o PL entrou e o Novo apoia um partido. Tem que ser um partido que entra e eles tiveram essa iniciativa, que consideram uma boa iniciativa para o país. Na política, a gente precisa ter o mínimo de coerência. A coerência entre o pensar, o falar e o agir. O governo me parece perdido, o governo Lula. Um governo que dá declarações controversas em todas as áreas. E essa questão do combustível é uma que ele falou durante a campanha. E as pessoas estão preocupadas. Então, nós esperamos que essa Adi seja recebida e seja analisada à luz da lei, para que o país não amplie a insegurança jurídica que hoje já vive. Porque os investimentos, a gente conversa com empresários, com os setores, as pessoas estão com medo de investir no Brasil. E é como falou o senador Portinho e o senador Rogério Marinho. É muito importante bom senso, porque são empregos que dependem dessa segurança jurídica. Senadores, sobre a ruta dos combustíveis, uma dúvida. A oposição está convicta de que o governo quer deixar essa medida provisória caducar? E que, por isso, a única saída agora para isso é judicial? Olha, a gente não poderia ficar de braços cruzados vendo toda essa insegurança, vendo toda a aflição e o risco aos investimentos no nosso país. A melhor forma de a gente ter resultados econômicos, baixar juros, é com mais emprego, com mais produção, com mais investimentos. E a gente não podia ficar de braços cruzados vendo essa barbaridade, essa barbeiragem. Com todo o respeito, é uma barbeiragem que fizeram. Esperar o momento de se deliberar sob a medida provisória. Há inúmeras emendas, o senador Rogério Marinho, o senador Girão, eu e tantos outros, para suprimir esse artigo. Mas há uma imediatidade nisso. E como o controle constitucional cumpre ao STF, e essa é uma matéria que cabe à discussão, porque é um imposto extrafiscal que não pode, de forma alguma, isso são inúmeros julgados, ter a sua função arrecadatória, ele não pode servir só para arrecadação, como ficou claro, não há como ficar de braços cruzados e esperar que a população pague mais caro pelo seu combustível, que falte oferta, ou que para o exportador seja mais caro, ou que a gente exporte tributo para trazer de volta um produto mais caro para o nosso país. Gente, obrigado. Obrigado.